Agora vamos falar de um, esse tá com emoção, esse tá maravilhoso, né? Raiz, raiz. Esse é raiz, né? Robson de Lazares aqui pra falar sobre os nossos times. E aí, se vê que tá ventando muito lá fora, né? Daqui a pouco chegam os gafanhotos ali. Cara, tá que nem aquele comercial lá do... Aquele menino lá que faz comercial na chuva, ventando. É bem isso, hein? Lembrou muito daquele comercial. Tem que botar aí depois, eu gosto daquele comercial, hein? Seguinte, enquanto o Atlético não pode treinar, o Curitiba completou um mês da volta aos trabalhos. Mas, claro, né, Delazares, são aqueles trabalhos mais isolados, grupos pequenos, né? Mas a gente continua sem perspectiva de retorno do nosso campeonato, né? Bom dia, Delaz. Tá com dor de ouvir? É isso, bom dia, Kelly. Um abraço a todos, ET, quem joga em casa com o show de bola. Tô até com um pouquinho de dificuldade pra ouvir vocês, por conta do vento aqui fora. Por isso que tava segurando aqui o fone de ouvido. Mas a informação é exatamente essa, Kelly. Hoje, dia 25 de junho, é exatamente um mês que o Curitiba voltou a treinar presencialmente no CT da Graciosa, depois da paralisação do Campeonato Paranaense. O último jogo foi no dia 15 de março. Ainda não tem previsão de data exata pra volta do Campeonato Estadual. O que se fala entre os dirigentes é que será, muito possivelmente, no fim do mês de julho. Mas ainda não há nenhuma garantia sobre isso. Os treinamentos são realizados de forma individual, fazendo também muita parte física, mas já trabalhos com bola. Embora não o coletivo, ainda com o contato entre os jogadores, já existe a possibilidade do técnico Eduardo Barroca fazer algumas pequenas inserções da parte tática no treinamento com bola. Sobre essa questão dos treinamentos, a Prefeitura de Colombo, que é a cidade da região metropolitana onde fica o CT da Graciosa, ela baixou um decreto que proíbe as atividades esportivas coletivas, mas permite treinamentos, atividades físicas de atletas profissionais ou amadores individualmente. E aí se encaixa dentro do que o Curitiba vem fazendo. Portanto, para o Curitiba, na cidade de Colombo, do CT da Graciosa, não há nenhuma restrição de treinamentos. O volante Matheus Salles, um dos destaques do Curitiba nesse ano de 2020, né? Nos jogos que ocorreram até a paralisação do futebol, ele não acredita que o Curitiba terá a grande vantagem quando o futebol voltar por esse período de treinamentos aí um pouco mais longo do que dos rivais. Vem lá, já vim para cinco, ó. Porque eu não posso falar do trabalho que está sendo feito lá do outro lado, mas eu só posso falar do nosso, que o nosso está sendo muito bem feito, desde quando voltamos a treinar online até agora. Eu acho que está sendo muito bem feito, todo mundo se dedicando, todo mundo dando o seu máximo e a gente vai continuar trabalhando para, se Deus quiser voltar ao estadual aí, a gente está muito bem preparado para enfrentar eles. Enquanto isso, do lado do Atlético, a situação é diferente. O CET do Caju fica dentro da área do município de Curitiba, da capital, e em Curitiba há restrições impostas pela bandeira laranja. O risco médio de contágio do coronavírus não são permitidos, esse tipo de atividades mesmo dentro do centro de treinamento de um clube profissional como o Atlético. O clube está em contato com a prefeitura, já enviou um ofício pedindo autorização para fazer só treinos separados, ao ar livre, mas por enquanto está tudo proibido. O Atlético está com os treinos interrompidos e os jogadores estão fazendo atividades físicas, apenas cada um na sua casa, por enquanto. Muito, vamos falar a verdade? O que é? Falamos a verdade nesse programa. Isso aqui é... É uma verdadeira várzea essa história, né? Porque é o cúmulo absurdo, os jogadores moram todos aqui em Curitiba, né? Aí vão treinar dois quilômetros. Aí vão treinar, ai gente, aí Colombo pode, aí Curitiba não pode, mas os caras moram aqui em Curitiba. É uma loucura isso, sabe? Os clubes não se unirem nessa questão. Como é que é? Colombo, o vírus não chega. Passou de Colombo... Não chega. Não chega, não passa, entendeu? Mas só tem um cara que arruma isso aí. O solucionador. Obrigada, Adelázari, valeu.